Este conjunto chamado Porto Laranjeiras foi construído para funcionários federais, alguns policiais federais, mas foi invadido por moradores aqui do Tenoné há algum tempo. Agora a justiça concedeu a desocupação aqui da área e está aqui uma tropa de apoio da polícia militar, um delegado federal que comanda toda a operação, oficiais de justiça, e as pessoas estão, portanto, sendo intimadas a deixar o local, os invasores. Fernando, são 800 casas. São 800 casas aqui no conjunto residencial Porto Laranjeiras, aqui no Tenoné. Ele, lamentavelmente, foi invadido há um tempo atrás e houve uma decisão judicial que está sendo cumprida nesse momento aqui com forças policiais da Polícia Federal, da Guarda Municipal e da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, estão cumprindo uma decisão da primeira vara federal que determina a reintegração de posse em favor da Caixa Econômica Federal para que ela possa devolver essas casas para as pessoas que se inscreveram e que estão pagando esses imóveis aqui no Tenoné. Eles alegam que foram orientados a ocupar o imóvel, mas houve um equívoco muito grande porque eles não são cadastrados na Caixa Econômica Federal. Esses imóveis aqui têm proprietários que estão pagando junto à Caixa Econômica Federal. Houve, claro, a decisão da Justiça. A Justiça determinou que a força policial desocupasse e entregasse o imóvel à Caixa Econômica Federal para que ela possa entregar aos mutuários que foram cadastrados, que foram inscritos e que estão pagando o imóvel. Fernando, houve alguma reação já? Não, não. A Força Policial chegou, se entendeu com as lideranças aqui presentes e eles estão nesse momento se preparando, arrumando suas coisas porque foi mobilizado, todas as providências foram tomadas para que as pessoas que ocuparam esse imóvel pudessem sair com segurança e com tranquilidade e a Caixa Econômica Federal, inclusive, ofereceu para eles o transporte para retirada do material. A decisão judicial foi tomada pela juíza Luciana Said Daibis Pereira, da primeira vara federal substituta. A Força Policial chegou, se inscreva no canal e ative o sininho para o sininho para o sininho para o sininho para que ele tenha sido suficient. Obrigado.